Ah, meu caro, meu caro, querido Teresprec. Ih, entendi, foi a nada. Dourode, ah, ocorreu uma atualização aqui, vou deixar baixando aí, né, deixa baixando. Parada, parada, parada. 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 Inicializando o game data. Parada. 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 Amiga 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 O que é isso? 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 Ah, para tirar o carro Os carros Ficou bravo aqui Para entrar em casa Casinha 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 do Marcelinho Ah, moleque O que será que temos aqui? É malvado Pô, só uma porcaria, mano Pô, pneu Por que o cara guardou pneu aqui dentro, cara? O cara guardou pneu aqui dentro, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, amor O MDC com o interior é igual ao da vento arcado É isso mesmo Ah Ah Vamos ver aqui Ah 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 E aí 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 Valeu, Lube, 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 mano, gente, UFC, mano, tamo junto, tamo junto, parça. E aí 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 Não, fala pra ti ontem 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 o que? Eu tomei voz lá no centro e o cara me tomou minha roupa Nem isso vocês não estão perdoando 20 mil, né, maluco Pelo amor de Deus, que vergonha 20 mil, 20 mil Os caras botassem roupa de mil, acho que a gente não levava 20 e quantos os caras tá levando, mano E aí? E aí, Marcelinho? Vamos de que lá? De que que nós vai lá? A pé não precisa ir, né? A pé não dá O sorvete convenci, o escolhido foi você É aí que eu vou guardar esses outros aqui Por este aqui, por este aqui, por este Vou guardar os caras aqui, senão um brulhinho vem aqui e ele acaba com tudo Pô, comprei essa motoca aí, deixa eu ver se ela tá futura Deixa eu ver Tá Tá? Tá, tá, toda futura Peguei ela ontem pra dar uma banda de motoca Tá toda futura É, agora podemos tirar a roupa, né? Vamos sair Agora sim Que mochila Vocês marimbondo vão me encher de quiquita, velho Maribondo? Marimbondo Esse carro não corre não, tá? É só estético Ah, mas bonitão, bonitão Ô, 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 Triango, Triango Oi Já somos 50, Tia Coisa boa, hein, meu parceiro Claro, claro Lá, 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 no roxinho, lá, no roxinho Na mesma cor desse carro aqui? É, já somos 50 É Tão me engatinhando, tão me engatinhando, mas tá indo, ó Vai dar boa, meu parceiro Vai, cara Mas sabe o que, eu pego no teu pé e sabe o que mais tinha que fazer, cara? O que? YouTube, cara O YouTube não tem a forma no mundo Que tem a recorrência, só porra? Caraca, mas tu... Tipo, tu cria público Tá doidão, cara? Tipo, tu já procurou a gente lá, já? Já procurou? No YouTube? Não, né? Tu não procurou, né? Não Pô, então pronto Ô, falha a mim, então Tá lá, maluco Tá lá Tem muita coisa pra enviar pra lá ainda, mas assim, eu tenho que enviar, porque às vezes eu envio duas vezes a mesma coisa, entendeu? Só que... Os que tá pra trás, assim, dos passados, porque foi agora, é recente lá, né? Depois que tu falou, eu comecei a mandar pra lá Pra geração de público, cara, o YouTube é... É Olha, é um pilar, tá? E lá, e lá, tu pode pegar e fazer os cortes, né? Que a gente ia falar isso que eu fico É Pô, aquele do... Ô, maluco, sai de pé do meu caminhão que tu vai morrer Pão! Avisei, né? Eu avisei Eu avisei Ô, mas nem... Ô, e pior que eu não escutei, cara A única coisa que eu escutei foi ele abrindo a porta do caminhão Olha, ele não tentou fazer isso É, e ele levantou a mão daquilo Na hora que ele levantou a mão, aqui é a minha casa, trema, aí a caixinha, aí, ó Sem muro, a caixinha sem muro, aí Quem vai dizer que mora uma... Não desce, não desce, pera aí Quem vai dizer que mora uma piusa aqui? Ninguém, não O painel solar aqui em cima É, aí, ó Ó, aí, botar o Celtinho aqui de ré, cara É, 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 mano O Leandro da Rocha Pô, mas pra nós... A nós precisa saber onde é que tem mais casa pra tu poder comprar, né? É, essa aqui... O Scooby falou que aqui tem umas casas legais Essa aqui eu curti porque ela é... Ela é por causa de piscinão, né, mano? É, é, é Piscinão, é bravo Não, não tem muro Deixa eu ver aqui um painel, um casa... Pô, a casão, mano A casa aqui é bonita Como é que ele viu que essa casa que tava vendo? Eu que vi Casas as dois Aí... Aí eu vim aqui e ele veio junto Aí ele viu o preço na porta antes de eu comprar Ah, entendi Mas tava verdinho na casa as dois? Tá, tava verdinho Eu vim aqui por isso Ah, entendi Aí quando eu vi a piscina A casa me chamou a atenção Eu falei, vai ser essa mesmo Não, é um casão, velho É, um casão, é um casão Tu fez o casal dois aí? Fiz Acho melhor eu vou fazer também Vamos ver aqui Uma outra região Eita, eita Foi mal, foi mal Pertei um... Dei apertar... É frio aí, então pertei o é frio aí Tranquilo, meu parceiro Tu tá com alguma coisa de ilícito aí? Não sei Cheguei agora, né? É, provavelmente Vou dar uma olhada aqui, cara Não, remédio, militec e kit reparo Fora Mineri, Maru Boa Tranquilidade Já chegou, já chegou Outro, o Mineri tá mandando um salve Salve, Mineri Essa tá compadre, Thiago Vamos só parar aqui pra nós Dar uma pesquisada aqui na região Aí, ó Salve, Mineri Tá no trabalho, cara? Tu tá chegando já Eu preciso saber o quê, cara? Tem pessoa no... Aí, ó No espectrador Pra bater uma meta Pra quê? Pra bater uma meta? Peraí Bateu uma metazinha da Truist Repetindo Ô, Mineri Somos 50, hein, Mineri Família cresceu, hein 50 e pouco agora 52 Porque duas pessoas já Fizeram a boa aí Família É, gente Tá crescendo Família É, gente Meu amigo Tem, é, casa Aqui E quando tiver legal Não, não é, gente Não é, gente Não é, gente Não é, gente E aí E aí Vira nessa esquerda 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 É na esquerda Atrás da delegacia Tem umas casas ali Tá, eu marquei umas aqui também Que tinha, vamos ver que tá mais perto Aí depois nós já vamos pra lá Ah, tem três aqui do lado Se não tem que você tá marcando Ah, mas é a P Não, pra trás ali, ó Pra trás, pra trás É, aqui tudo a P, mano Aqui tudo a P Três vezes ali que eu acho que é caro Aqui na frente? E aí, do lado direito aí, ó Essa não Não fala pra mim Essa, essa próxima aí tá à venda Essa aí, ó Essa e as outras duas da frente Acho que a gente já viu essa casa aqui, não? Pô Pô, muito simples, né? É que o nosso padrão tá muito alto, cara Muito simples Pô, tá me escutando? Tô Tô, tô ouvindo, tô ouvindo Bateu o aumento, tá? Bateu o aumento? É, tão ali, é Três agora aí, ó Ó, o cara, mano O que que tu fez aí? Botou o Cerurá? O... Trabert? Tô na casa Tô na frente Essa casa aqui não quero não, tchau Tá pegando fogo Ah lá, lá Ih, iiii Pegando fogo na casa, rapaz Eu tô pegando fogo, mano. Eita pomba. Pô, mas minha voz tá botando tudo pra ti, né? Tem o quê? Tá botando tudo a minha voz. Ó, ali pra trás, ali pra trás. Eu uso o celular como micropone. Ah, então, então tira, pô. Tira, bota aí pra tu fará, pô. Pode tirar, pode tirar. Aí, agora melhorou. Pô, o saco tá melhorando, cara. Como é que o saco tá melhorando? Vamos ver que ele é. Aro! Eita, tá na onde? Tamo aqui na praia, dando um rolê aqui, olhando as casas. Você tá com algum dos meninos aí? Ou tá sozinho? Tá aí, ô, Thiago. Thiago, Thiago. Thiago? É. Desculpe, tá na... Você tá, sabe se o desculpe tá por aqui, pela cidade? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Criança, ô, Luiz tá um... Tá não, Santos. Desculpe, tá... Tá inarguia. É o seguinte, você e o Thiago, vem aqui na Vera Cruz rapidão, que eu vou avisar do comer de vocês pra lá, será o baú? Será o baú? Será o baú tudo? Entreguei aqui. Tamo indo aí, tamo indo aí. Tamo indo aí, tamo indo aí. Falou. Vai, Luiz. Ô, Thiago, vamos lá na Vera Cruz. Será que precisa da nossa ajuda lá? Pra já, meu parceiro. Entregou a Vera Cruz. Entregou? Entregou. Entregou. Ô, vendeu? Ele falou que entregou. Meu amigo. Não, mas eu sei por quê. Por causa da outra lá, entendeu? Da viagem. Sim, sim. Sim, sim. Mas e a grana? Tipo... Ah, velho. O Santos deve ter grana, mãe, né? Mesmo se eu tivesse grana, eu não ia deixar assim, velho. Eu ia tentar pelo menos ver com ela. Eu daria de presente pro Marcelinho. Ah, um pack? Aí tu ia viver nessa daqui e tu não ia fazer nada na outra? Não, eu ia viver aqui, não. Tá doido. Deixar por deixar, tu sabe, mano. É aqui. É aqui. Não, é que nem a... É que nem a Legends, cara. No começo, quem é que tava botando a mão na massa? Não era eu e tu? É. É que não tem nada melhor do que aquele negócio assim, ó. Que é bem feito, faça você mesmo, cara. A gopina tá se tranquilão, não tá botando a mão em nada. Mas, nossa, velho. Eu lembro das vezes que a gente tava fazendo as coisas. E sempre fazendo como? Sorrindo, brincando. As paradas que a gente fazia sempre leve. De boa, é. E parece que a galera faz as coisas forçadas, cara. A gente não fazia nada forçado, velho. Fazia na resenha. Na resenha. Você vê que a gente colocava um anúnciozinho, esquecia, ia brincar, ia fazer outra coisa. Pega pro telefone e tocava. Tá. Aí eu ia lá e botava uma mensagenzinha no ilegal, pronto. Mas eu tava vendo. Aí ia lá e fazia... 10... 10... 5 milhões de dias. E assim vai. E assim nós íamos. Acho que é, né? Não é aquela... Não é aquela... Não é aquela... Não é aquela... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tudozo aqui tá. Deixa ai, deixa ai. Vamos por outro muro. Ah, ele está vindo, ele está vindo. Eu vi lá, ele tá garotão na outra cidade, mano. Tá, tá, tá. Cheio das quiquitas ali. Como é que é, Lars? Gaxininho. E aí, meu parceiro, como é que cê tá? E aí, eu... É, eu vou falar pra ele, vou te mandar se eu desportar pra ele lá, pra ele... Ficar o ciente de que ele quer. Pera aí. Guarda o teu carro ali, Thiago, aqui, ó. A gente vai ter que puxar o caminhão meu e o teu pra guardar algumas coisas. Caralho, pela primeira vez eu tô perdido na hora de guardar os carros. Pera aí, deixa eu terminar de achar esse mês e cê tira. Faz o L, né? A Favera venceu, né? Você lembra? Nossa, eu juntei 600 mil real. O que que eu vou comprar? Ah, vou andar parecido com o meu parceiro, né? Já que eu fiquei no Borguinos, eu vou meter a Urus. Pô. E foi dali pra frente. De lá pra cá, quantos mirões já passaram na mão da rede, cara? Pô, se tu for lá no banco, dá pra ver, tipo, a quantia de milhão que entra e sai. Que isso. A última vez que eu olhei, eu tô perdido 17 milhões, cara. Só que, tipo, vem em pouquinho em pouquinho, né? É. Imagina tu, velho. Depois vamos lá no banco dar uma olhada. Eu acho que só passam lá a grana também. Só que não nesse banco aqui, lá no banco mesmo, só no caixa eletrônico. Tá, ô Santos, quando é que vai liberar a White pra gente? Depois da manhã. Depois da manhã. Só dia primeiro? Aham. Meu amigo. Relaxa. Mas eu não consigo liberar pra vocês, né? Mas relaxa. Pega e desinfaixa. Tu viu como é que ficou lá a Twitch? Tu viu como é que ficou lá a Twitch? Não. Ó, botei lá no chat geral, lá da... Ah, eu coloquei lá, lá na outra facção, lá na outra cidade, lá tem a facção da Legends lá. Cês viu lá? Olha lá o bate-papo geral com o Marqueu 6. Olha lá, Marqueu 6. Olha lá, Marqueu 6,2. O Marqueu 6,2. Tchau, tchau! Tchau! Obrigado. Obrigado. Pô, ficou, ficou bom lá a capa do Dr. East lá, hein, mano? Tu viu? Ficou boa, ficou boa. Muito, muito top. Se quiser dá pra fazer uma diferenciada pra ti também, já que ainda vai pra outra cidade e meter tudo no ovo. Quando eu, quando eu, quando eu for modificado, né, Tiago? Porque eu serei modificado, né? Teria que fazer uma cirurgia de face, né? Aí eu quero fazer... Ah, verdade, verdade. É, aí eu vou ter que fazer uma outra aparência pra botar na capa. Ah, verdade, verdade. Pô, tu não... como é que tu vai ser uma caricatura, só que de... É, então. Um pouco com o gene diferente, né, ou não? Tomara que tenha o meu estrilo lá, né, porque o meu estrilo é o único, né, rústrico e gordoso, né, cara? É, é, é isso aí, cara. Oh, não fala isso, Marcelinho. Vai ser esse cabelinho aqui, não fala isso. Que isso, cara? Não tem... Tô lá em outra cidade que tem o surfista prateado, não. É, 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 é. Amel, né, Amel? Ai, velho. Tá maluco. A vozinha de taquara rachada, né, cara? Os carimentos a cada coisa. Da hora. Da hora, da hora, da hora. Era o, era o maluco imitando o ursinho, gente fina, cara. Agora eu lembrei. É, tipo, pra f***. O que ajuda aí, cara? O ursinho. Pra atirar? Por fora é que vocês não têm acesso ao baú, né? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas consegue te passar, né, pelo menos, né? O caminhão tá trancado. O que que ele vai querer levar pra lá? O Santos fazendo a limpa. Parece o caminhão. Quando a mulher é de... Parece o caminhão. Leva o... Só vai deixar o violão e o cachorro. Não, só vai levar o violão e o cachorro. Pô, eu tenho um amigo que é do sul, cara. Que ele mandou uma foto dos caras carregando a casa, mano. Em cima do caminhão. Pô, já tem casa pré-moldada. É, casa de madeira vai em cima do caminhão, mano. Imaginando o cara separar da mulher, olhando a casa. Vamos deixar a nossa separadora não trabalhar? Vamos curtir um pouco. Literalmente, mas ele chamou a gente pra ajudar, né? Não, eu acho que o seu amor, a gente só tem que ver ele trabalhar, cara. É. Pra depois a gente não falar que ele não faz nada. Acho que foi. Porque lá na Legends ele não vai fazer nada. É o que foi? Não, não. Vocês, é... Eu falei que agora tem que saber como tá. Vai fazer hierarquia lá, né? Vou ficar como 03, ó. Aí, ó. Tu viu? 03? Tu viu? O cara tá achando que eu ligo pra... Ah, pelo amor de Deus, cara. Pra agora? No final? Pô, ligando. O Santos? Agora é só fazer as PT que tem ali, ô, Marcel. É. E entregar a chave da casa. Entendi, ó. Fiquei aqui no saco, mocota. Pra colocar a porra do Felipe do Helio. Colocaram ontem, eu entreguei a faca hoje. Meu amor. Porra. Mas, pelo menos, quem assumir... Quer ver? Daqui a pouco ela já tá lá nos anúncios. E, pia só. Vai vender rápido. Escuta o que eu tô falando. Fala aqui de arma, vende rápido. Porra. Tá maluco? O que que faz a falta de um bom vendedor, né, cara? Gestão em geral, né, cara? Se eu souber fazer uma... Conhecer as pessoas certas, ter o contato correto. Maruco. Mas eu sei que não é essa aqui. Eu acho que a gente... Mas eu acho que a gente é um bolírio, velho. Não é só... Porque que nem o... O... O monstro falou. Esse hierarquia, ela... Porém, ela não é visível, cara. A gente sabe como tratar membro. A gente conversa com todo mundo da mesma maneira. A gente orienta, auxilia. Na melhor forma possível. É. Eu digo assim. Mas que aqui não foi tanto esse o caso, né? Ele que... Por causa dos trabalhos que vai ter lá fora, ele tá resolvendo fazer isso logo. Então, é. Aquela hora... Aquela... Aquela vez lá, eu me... Eu me disponibilizei, né, cara? De ficar aqui uma temporada. Mas foi... Foi bom, cara. Foi bom, foi bom. Aquele negócio, cara. Não adianta... Não adianta. O maluco tem que querer chegar aí e fazer... Fazer frente aí nas coisas. Eu falei pro Mac, mano. Tudo que eu falei pra ele? Ah, cara. Tem... A obrigação... Do... Do... Do farm... Que eu não obrigo, né? Tá lá no painel. É. Faz quem quer. Faz quem quer. Então, é o seguinte. Se você tiver munição... Fabricada no teu caminhão... Tu vai vender. Vai ganhar dinheiro. Agora, se tu ficar vendendo... Só pra fazer... Tu vai ganhar dinheiro. Tu vai ganhar uma merrequinha. Aí, vai... Vai de você. Vai de você. Vai do cara. Que ele se esforçar... Fabricar, vender... Aí, faz o teu geras, né, parceiro? É, ué. Ah, eu... Chegar pra mim... Ah, eu tô sem PT e sem munho. Faz o L, mano. Vou fazer o que tem dinheiro. Não, então... Chora. Se ela fabricar, vocês sabem o que faz. Chora, mano. Chora aí. Ué. Chora aí. Pode fazer nada. Você é doido, cara. É complicado. O Luizinho, Luizinho. Mas é nem... E como é que eu faço pra arranjar PT? Eu falei... Vai farmar. Quando tu ganhar o dinheiro do painel, tu chega em mim que eu vou te vender uma PT pela metade do preço. É mesmo? É. Mas só assim, só. E munição? Eu falei... O que você faz? Ué. Não sabe. É, porque senão fica muito fácil, né? Tem gente que fica toda hora chegando a gente e... Pô, me arranja uma PT e joga no meu... Que nem é. Que nem aquele casal lá ontem. Pô. Não, mas... A diferença deles é que eles farmam, cara. Cara, pra não mentir, eu vi eles farmando uma vez. Não, pode olhar lá. Aquela vez de moto com nós. Não, ontem eles farmaram de novo. Tá vendo? Tá vendo, porque certo esse idiota morre. Tá vendo? Tá vendo, né? É complexo, né? Ué. Eu acho que nós deveríamos ir lá utilizar a piscina deles. O que que tu me disse? Vai não. Não, aqui tá fechado. Não, já tá lacrado, já. Não, já tá lacrado. Olha essa farra aqui, como é que é por dentro, cara. Que da hora. Blipe todo que é lado. Já viu o Agiboy ali, já viu? Ih, não dá. Nem quero ver. Tem medo, cara. Tem medo, tem medo. Ah, para. Tem uma sala de jogos, cara. Que loucura. Não dá pra sair. Aqui, ô. Tem quatro, senta aí. Pega aí. Senta aí no caminhão, não, né? Pior que é verídico, né? Parece a mim. Pior que é verídico. Pior que é ver. O que é ver? Vamos lá. Ah, olha aí. Opa, foi mal. Oh, cara. Foi mal, velho. Opa, foi mal. Qual que é esse aí que você fez agora? Oito. Eleitar oito. Poxa, seu caminho aí pra mim, Marcelo. Eu tava curtindo a piscina, cara. Pelo amor de Deus. Piscina. Tem piscina de salvacção, não? Ah, é. Tem não. Tem, tem, tem um micro rio lá, cheio de barro lá. Cheio de rudo. Cheio de barro lá. Cheio de barro lá. Cheio de barro lá. Chega esse carro com a minha pra frente, meu amor. Onde você pôs ela? Lá em cima, né? É por isso que eu mato essa desgraça, por favor. 40, falta só... falta só um outro, né? Com a minha pra frente, meu amor. 1, 2, 3... 1, 1, 2, 2, 3... 1, 2, 3, 2, 3... Oh p***. Obrigado. Ô Marcelinho, troca aí para eu colocar mais PT aí. o aspecto santos obrigado do centro não maluco entrou no meu caminhão é meu tô nem aí você vai passar tx ou vai ser ali quem vai você não você vai lá cara vai lá se for a cidade bulgrada igual algumas que tem por aí eu saio fora entendeu mas eu já peguei de baixo lá e de baixo é mas isso vai reiniciar do mesmo jeito é uma parada é aquele negócio de ficar arredeirizando sabe aham limbando toda hora aí é ruim né para fazer o que eu quero fazer entendeu aí é ruim RdM zoeira também né também às vezes é necessário né às vezes é que ele entra e tem uma raça de vagabundo aí que merece ser atuprelado bem com força mesmo assim umas cinco vezes seguida é sim sim mas é igual eu entrei na eu viajei para alta sabe falta foi aham sei muito ruim mano aham mas a piada lá muito ruim dá não tem bastante gente mas é muito ruim é só não fica feio no vídeo sabe fica muito feio não o pessoal não faz muito lixo lá é aí não adianta e lá e lá não tem hora para dar tiro não né maluca tiroteio é velho tiroteio é academia aquela porra é tá eu falei não aqui não dá para mim não não é não parei de parede some carro voa não é uma bosta aí tu vem para cá tu vê tu sente uma diferença né porque aqui a cidade aqui é muito bom cara aqui é bom cara sim mas tá zapeando tá começando a mudar as regras tá fudendo com tudo e tem é tem essa parte né o cãozinho infelizmente né tá mudando as regras tá mas eu entendo eu entendo eu entendo que algumas coisas ele muda para fazer um teste sim aí muda a regra alguma coisa vai melhorar outras coisas vão piorar eles vão peneirando até chegar num um bom pelo menos um negócio aí no bom não vai ficar ótimo né vai ficar bom você tá lá na roxinha agora já tem um tempinho eu vi lá que tu bateu tudo é o número 50 lá é ela deu uma moral lá né como assim é a e é a e aí tu completou 50 de follow né bateu a meta a correira é o vagabundo que vem com o vagabundo é ele mesmo é eu mesmo é isso aí rapaziada aí eu segui o o titiado underline também boa boa você também tem não tem tem né também tem você só não faz nada né não faz nada não é só os passes na verdade nem eu uso lá e eu só criei conta porque assim é então para poder assistir também eu também quando eu comecei cara comecei assistindo eu nem tinha pc para entrar mas eu nem assistir porque eu queria assistir alguém e fala não vai ter um desanimo desanimo do nada guardar sabe sabe que eu assisti eu gosto muito o o fed o fed o fed a fed mercury lá do 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 cp a da ao bob o que é isso eu tô vendendo muito sa ve e oi e oi 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 e coron N bought Oi Thiago, tô vendendo muito? Nada velho. Tá usando aqueles banner lá? Tô. Aquele negocinho. Não ué. Ah não, tem que usar. Mas tem aqueles banner lá no mercadinho fi, arrebenta. Sim, só que eu não tô conseguindo pôr na deep dos anúncios. Bora, para lá podcast. Vai. Valeu parceiros, tamo junto. Ae, a duas motos. Clonei. Chama. Pô, deu uma virilhada ontem e peguei, acho que eu peguei alguma coisa, cara. Uma botruelha também. Quiquita. Quiquita. Bicho, tinha que ir no bago, velho. Acho que não tá escutando. Como é que é Thiago? Quiquita nos bago, velho. É, acho que tava meio meia rodada, sabe? Uma pereza. Rampo ali, cara. Rampo ali, cara. Não, os meninos lá vindo atrás. Tem cabelo cortando de qualquer jeito. Ah, não. Vou voltar ainda. É verdade, é verdade. Mansão Uré, gente. É, mano. Marloni ali, ó. Marloni, vale. Já já temos sentado aqui, né? Chegar mais um pouquinho. Aeee. Marloni. Ué. Marloni. O que é isso? O que é isso? Vou colocar a mochila aqui mesmo? 56 munos É isso, deixa eu te colocar Um grupo igual que é seu ID, 72 né? Mas você não quer não? Se tiver que ser eu peço o pedelar Aí eu vou arrumar a gerência depois Arrumar a gerência daqui depois Arrumar a gerência daqui depois Eu não sei se eu sei Eu estou mais fazendo todo meu painel e separando aqui Thiago Tem roupa aí? Vou pegar pra você ali no carro Não mano Mas se eu faço isso O cara vai entrar Vai ir direto naquele QG lá Já foi, já foi Não foi Peraí, peraí não Que a gente estava lá antes Lá no uso a de gerais Ele mata todo mundo, só que fofo Por que? Não, não expulsa agora não Painel 2 tem 4 Eu vivei nesse... Deixa eu ver... Não dá pra 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 ver... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É porque a voz é conhecida, parece. Não, meu nome é Creuza. Você conhece alguma Creuza? Não, 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 não. Então a voz é igual. Foi mal, Creuza. É. Vou te mandar lock aí. Vou te mandar lock aí. Manda aí. Mano, Creuza. 184, 700. É isso. Qual que é a mochila daqui? 56, espaço 1. Por que que o nosso tá de lida, o parceiro? Ele era gerente, não era? 36, espaço 1. Ah, lembrei, lembrei. Ele tá de lida por causa do... Quando ele tinha... Quando aconteceu aí o... O que aconteceu, as tragédias aí. Ah. Ah, tá. Entendeu? Qual que é, Marcelinho? O que é? A mochila? 56, espaço 1. Ah, eu ouvi 36. Ah, mas não combina, não. O que que você acha? Vou ter que deixar sair mesmo. Doer. Pô, vocês não tão indo do Minas? Cês nem tão indo do Minas, né, Marcelinho? Ah, agora eles estão. Quem falou isso? Eu vou quitar aqui pra tremar de arrumar um estranho lá. Beleza, Sam, beleza. Puxar aqui. Vou guardar essas paradas aqui. Tem muita coisa aqui, cara. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Meu Deus. Daqui a pouco eu vou ir. O que é isso? Crachou. Foda. Crachou né. Olha Crachou, neguinho Ih A atualização A atualização Manda salve Perigoate 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 Alalalalalala Abouh Obrigado. 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 Ah, meu patrão, que isso? Ah, vocês estão ligados, né? Vocês ficam ligados, meu irmão. Aí, ó, eu pego ele assim e levo lá para trás, viu? Aí. Ah, entendeu, entendeu. De quem é esse caminhão aqui, é esse ou é, Kubi? Dois latos, pô. Ah tá. E aí, Triago? Triago tá off-line. É, Triago tá dormindo aí. Aí, esse aí, esse aí. Que merda, hein bicho? Agora que eu vou saber que o bicho... Tá de volta, maluco. É, é. O patrãozinho tá de volta, patrãozinho. Ô, Triago, não tô conseguindo te ouvir não, tá? A sua voz... Essa voz... Barbuda. Sabe o que ele podia ter feito? É. Tiraram quase todo mundo, deixaram só uns três aqui, levado lá pra veracruz. Fazer um bocado de arma. É... É... Podia ser também. Né? Que é isso? Pera aí, patrão. Ô, Triago, dá um tiro no recubil quando você tiver tempo. Foi mais, porque eu tô em serviço. Ah, tá em serviço, né? Pô... O que que você tá levando lá pra baixo? É, marcar lá, pô. Entendi. Não, eu dei uma ordem, mas precisa cumprir não, Triago, tá tranquilo. Ô, o que que você tá levando lá pra baixo, Santos? Tô zerando meu caminhão. Quer zerar tudo? Botar tudo lá embaixo? É, pega os coletes aí, ajuda a trazer coletes. Tem 45 aí. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 O que é isso? Abaão, é obrigada. Marcelinho, cheguei aqui Pô, esses equipamentos, essas armas, essas paradas que tem ali no balde do membro Tu diz que é uma boa deixar ali ou levar lá pra baixo, cara Eu acho que os membros vão rapar tudo que tem aí Não é bom, não é bom não Vou falar com o centro e botar aí pra baixo Os caras vão fazer é limpo Ele mesmo falou pra gente não deixar nem munição ali Entendeu? Mas eu deixo porque como eles farmam e eles produzem também Ali deixaria um pouco, né? Não custa nada Não, a gente tem que deixar lá Agora a arma pronta Ah, esses armamentos, faca, esses negócios ali Eu acho que não é legal Não, a gente bota pra baixo Fechou, meu parceiro Fechou 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 Consegue pegar essa adrenalina aqui? Adrenalina e... Pega, pega. E deixa eu ver aqui, essas lockpicks também, cara. Deixa eu botar ela pra baixo. 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 Aquele baú lá também. Não colocar coisa no fundo do baú, cara. Colocar tudo lá em cima. O que tu me disse? É ali, assim... Toda hora que a gente quer pegar alguma coisa, a gente tem que ficar rolando, cara. É, mas é o corrido meio assim do dito que ele botou, que é até pro pro a galera não ficar pegando também demais, entendeu? É até bom. Não, a arma não é pra deixar a munição aquelas lá, véi. A agonia vê que a estrela é embaixo, mas pode manter aí. Eu vou vir pra cá, mas eu não vou alterar muita coisa assim. Eu falei, mano, eu tô indo pra outra cidade. Você vai ficar responsável aqui. Ah, não, é que a gente não vai pra lá também não, pô, relaxa. Ah? É que a gente não vai pra lá também não, relaxa. Não, mas tipo assim... Eu acho que eu vou continuar logando aqui pra não perder, né? Mas... Eu vou colocar até 04 aqui. 01020304. Não será que não vai se tornar bagunça, não? Vai não, tipo assim... É... Eu consegui... Vé, eu tô com o VIP até um mês e três. Comprei outro de três meses. Comprei um... Ó, comprei um lasting de três meses. Comprei um Royal. Comprei um... Um... Um Royal. Eu comprei um outro lá e comprei aquele de 30 reais. Comprei quatro VIP agora. Agora, agora, agora? É, agora, hein? Eu tô esperando esse, olha, pô, na conta. Nessa cidade aqui? Aham. Eu ficava louco, cara. Ah, ele errou o dinheiro que ele devolveu, ele devolveu. Foi só o do loja, doido, ele não devolveu em dinheiro, não. Entendeu? E aí, eu fui aproveitar o cupom de 70% que até hoje, né? Eu penso em pegar o... Passar algum VIP pra vocês aí. Só que aí... Ele custa responder, né? Então... Se aí, der meia-noite, ele não tiver respondido, eu perco o cupom de 70%. Entendeu? Pô, um helicópterozinho, hein? Vou até botar uma música aqui em homenagem a mim. É, eu, hein? Não, mas o helicóptero tem o meu, o helicóptero tem o do Thiago. Tem um outro mesmo lá da Vera Sul, que eu vou ver se ele vai vir pra cá. O outro lá, o que saiu daqui. Thiago, não, escutei. É, escutei. É, é um assadinho mesmo, porque lá saiu daqui pra ir pra lá. Agora eu vou voltar pra... E a blacklist? Ela não vai entrar em black, não. Quando pra que ela entregue, ela vai entrar em black, não. Ah, isso aqui, isso aqui. Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade. Deixa eu só compro a minha pra descer, peraí. Poxa, ah, fiquei em vez. Pô, tá, tem mais alguma coisa pra nós fazer aqui pra baixo? Tem, né? Esse tipo de corrida tava lá em cima lá, eu peguei, certo? Porque corrida eu faço, né? Qual que você tava falando ali, Thiago? Qual que era a ideia de vocês que vocês teve aí? Não, não. De descer as coisas que você botou, assim, lá no baú de cima. Muito importante. Mais importante, assim, que a galera vai zaralhar mesmo. A gente botou aqui embaixo. Deixa eu ver o que que tem nesse baú aqui. Tipo, ó, caralho, o baú tá bonitinho, né? Pelo menos. Pô, pelo amor de Deus, né? Aqui é trabalho, né, certo? Aham. Bora pegar aquelas 5 lá e descer pra cá, então. Não, teve, ficou 50, 51 pra cá, 51 pra mim e 52 pro Lord. Que dá pra fazer 102 PT com o farm que tem lá. Só que, ontem dia eu pagou o do Minas, ainda ficou farmando. Ele pegou o farm dele, colocou no baú. E aí, o que o farm dele, né, fez essas PT e dividiu. O farm que eu fiz naquele dia, eu fiz essas PT e colocou... Então, pô, meu farm foi meu e o farm dele foi nosso. Tá bom. O que é meu é meu, o que é dele é nosso. É isso. Bora lá pegar seu caminhão, então. Faz o L. Bora. Bora lá pegar seu caminhão. Leva no colete. Deixa eu fazer um negócio aqui no... Pega no colo. Deixa eu só... Oh, Martelense, você viu que agora eles voltaram pra 50 negros no painel? Voltaram? É porque tá virando bagunça, né? Aham. Não, ia virar bagunça, né? Com certeza. É muita gente, cara. Agora, quantas PT que você botou aqui? Que tinha lá? É, presta aí, deixa eu abrir. Deixa eu ver aqui. 51 ao todo, mas abre aí pra mim. É porque eu tinha aí também, mas pega aí. Sim, você tinha 36 lá em cima, lá embaixo. É, é. Eita, que vocês juntaram tudo, hein? Foi 51, que nem eu disse, meu Deus. Foi 51. Você quer que eu te... É que eu te mostro lá na logo lá? Não, ô, Santo, pelo amor de Deus, Santo. Tira esse negócio aí, te bota lá pra baixo. Peguei 20. Então, falta 30 aí. Pega 15 aí, ou scooper? Pega 15 aqui, o Marcelo pega 16. O que que ele falou, pô? Pega 15 e 5 aí. Vai levar pra lá. Pega 15 e 5 aí. O que é isso, pô? Vai ver aqui. Véio, o foda. Vai dar nós sofrer pacificação, hein, Marcelinho? Acho que ela não vai sofrer pacificação, não. Não, acho que por agora não. Depois a gente dá uma guardada nisso aí. Eu deixo um pouco no meu caminhão também. O caminhão tá vazio. Tem três caminhões agora, cara. Pronto. Tem 61 aí, ó. Aqui dentro agora. Fora as que eu tenho lá no caminhão, que eu comprei tudo do Magnata. O que tinha comigo, eu peguei dele. Tem outro caminhão lá pra nós descarregar, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que é que tem no outro. Qualquer coisa eu deixo. Tem o que é o RP de frete hoje? RP de frete, é. De frete. Pagar o frete, 50 conto. Tem que arrumar toda a gerença depois de novo, hein. Guarda o seu aí. Eu fiquei com o Lord. Ontem eu fiz a hierárquia de lá, tá 26 mesmo no painel, né? O bonito pegou hoje, saiu removendo. Ele removeu 12 pessoas do painel hoje, sem me comunicar. Foi remover, passou o papo umas 3 horas, um ADM me marcou lá no chat lá da Vera Cruz. Vocês tem até amanhã pra colocar 25 pessoas no painel, ou a faca vai pra leilão. Aí o bonito me chamou. Ei, Santos, você vai ter que pegar firme então, hein, pra recrutar. Eu, nós? Irmão, você tirou os caras, não foi eu não. Quem mandou tirar ele me falar? Você ficou com o cara de líder e não me falou. Tirou os caras hoje e não me falou. Você se vira. Ele é... Ué, você entrega. Tem três opções, mano. Ou você vai pedir... Mercadinho e tal. Se nós entrega a faca que sai no prejuízo. Ou você compra a minha parte. Ele é só mais entregar e sai no prejuízo. Fechou. Preocupe você com o hard. Ah não, esse aqui é o... E aí? Não. Tá. e aí e aí e lá fora de são domina se tinha dominado lá né vamos ver aqui está dominado lá não tá não ó dominado ninguém embora passa na rádio aí e ainda tá faltando um moleque é mais um visão quem tá na rádio e não tá aqui no kg o tiago o bode o bob que é o mec doidão o luiz não tá aqui 112 112 a major o o pedro é pedro eu acho que pedro ele ali ele não 112 e a gente vai aqui no queijo aqui qual aqui para na edição domina-se o marcelain se você tá aqui no caminhão vou deixar aqui mesmo muita coisa é mais remunição pronto pronto e fala para ele que é 112 lá e o santos aí como pode ter que nove no norte isso inclui o domínio também não eles tiraram agora a voz tá aí agora não pode mais não né tirar hoje sem contar que agora vão ter pista obrigatória tá se você obrigado a fazer ação agora e aí eu eu escutei lá o maluco chorando lá no dia da reunião falando que tinha que ser obrigatório isso que não existe assim bebê bebê que não encontra ninguém lá eu falei irmão se está quer definir a tágua nosso rp né essa lá você só quer ficar dentro de queijo arma eu lembro que você esse rp eu não vou brigar os caras eles é tem que fazer ação também eu mano então tá aí eu tenho que a gente lá para lá no lado também agora tá cidade virou enfim de pvp que você está fazendo a cidade tá só tiro só tiro a maioria já é tiro quem quer fazer rp sem de tiro você está brigando fazer de tiro qualquer essa porra foguete então mano e não é e você já encontra aí é o pouco que tem é tudo de fato cara a maioria do da galera que tá na city tá tá em fato e aí está em revista aí deixa eu ver se eu desculpe meia dúzia de de mecânico meia dúzia de médio o que é que tem tá com uma pt aqui só e um é papo é que tá desculado não tô conseguindo puxar então machado todos meninos vem fica cobrando eles aí para chegar no pg logo agora rapaziada dá um pulo aqui na na fac aqui por gentileza e peraí eu descobri que eu vou abrir a porta aqui que o que tribu quer entrar tô indo pra aí já quem é esse luiz esse luiz eu acho fora de área o certo é mesmo é esperar quase 13 cabeça entrar aí e aí o tia um cara da pcc aqui na negativa aqui embaixo Tinha um cara da PCC aqui na negativa Tinha um cara da PCC aqui na negativa Tinha um cara aqui da coisa aqui embaixo Da PCC O que? Na rua ali? De bobeirão? É, trégua? Vamos pegar uma PT ali Santos tá querendo animar aí a galera descendo Minas Não sei se é uma boa ideia, mas... Vamos ali O que foi? Pegar PT imune Santos tá querendo animar aí pra descer do Minas, todo mundo Meio É Todo mundo quem? Todo mundo quem? Todo mundo, todo mundo Ué Quer fazer um teste? É Ele foi tomar um chá, vai voltar pra poder a gente ir Ele é mó ruim na bala? Ué? Ele é mó ruim na bala? Vai fazer o que? Ele é mó ruim na bala? scor Ele é mó ruim na bala? Muito bem… Tím eu O que? Música Já peguei aqui as 5 pra poder distribuir Qual especial ali do Thiago que tá de fuzil? Não nem julgo o especial do Thiago que tá de fuzil Ele é especial né Vocês me bugaram aqui no caminhão cara Guarda o caminhão gente, pra sair de dentro Nossa, tem que pegar munição ai agora Calma ai que eu vou tirar o caminhão Fala Maiu, tu tá com pistola ai ou não? Pega ai em baixo ai pra nós o Thiago Opa, e ai? Você tá com o PT ai ou não? Não, tô sem, tô sem Ah, pra trazer umas 400 ai Que ai eu que não couber O que sobrar, qual que eu não... Eu tô com 600 aqui Certo Aqui... Aventurar um pouco ali mas... Vambora Passa aqui o Marcelino depois Jack, cês tão indo seus vagab... Vamo domingo né mec? Vamo com nós Bora, bora Pra ele aqui o que? Só munho? Não tem tanta voz aí como mec não hein Qual que... Qual que a jaqueta mesmo... Só a PT Qual que a jaqueta mesmo Marcelino? Pô bora descer com jaqueta 220 e 20 Coloca ai, jaqueta 220 e 20 Thiago Oi Pistola Não não, tô com uma aqui Eu aceito o munho, hein? Com certeza, meu garoto Com certeza Tá bom, 50? Sabe que isso aqui é... Mais 10, 60, 60 Que eu vou evitar morrer aqui, senão... Senão é da zebra Olha, olha Olha, olha Eu creio que é essa, feminina Ai, eu preciso de você, já que? Jaqueta, eu não sei se domina... Tá só mochila Coloca ai pra garantir Qual que é? Fala o número de novo aí Jaqueta 230 e 20 Só dominas A banda dominas lá É, essa mesmo Todo mundo com arma aí já? Munição? Quem tá sem munição? Como é que tá vindo aí? A galera tá vindo aí Peraí Esperar os coletes Só Vai botar colete? Pode, né? Se vocês quiser Colete Luiz tá na rádio e... Vou botar um colete Vou pegar é... É... Energético pra caralho Quem quiser pegar colete Pega no baú de membros aqui Daí Tem colete Tipo, a porra Se vocês forem fazer uma venda Coloca o colete É tudo Qual que é o número da mochila? Cochila 36 Espaço 1 Se eu não me engano Qual que é a memória? Será? Cochila 56 Espaço 1 56 Espaço 1 Meu Deus, que jogo lagado É, tem hora que dá um... Dá uma... Zoada mesmo Misericórdia Cadê o PH? O cara, não tá aí não? Ele falou que não vai gerar mais não, né? Opa! Opa! E aí, Mec? E aí, Mec? Acho que foi ele que me mandou mensagem lá fora, ô mano Acho que foi ele Acho que foi ele Boa paragem Ele falou que... Quando os caras matam ele, ele manda clip e o Jademi não faz bosta nenhuma É... Exatamente Exatamente Aí quando ele mata os caras, quer dar devendo que é prender ele É... Então foi ele mesmo que falou com ele lá no privado Marcelinho, liga pro teu filho, Marcelinho Peraí, chegou aí, ô Mec, a pistola? Pistola Chegou nada Ué... Cadê? Foi pra você, Maju? A outra pistola? Eu acabei de passar pra alguém aqui Ah, pra mim, pra mim, pra mim Acho que eu passei pra ele ali Foi pra mim, foi pra mim Pega 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 uma mensagem aqui pro Pedro aqui Ah, acho que tem esse conto de gente aqui tá, dois Ninguém vai descer domina os lá não Só isso aqui dá Pega 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 Que isso, cara Que isso que você matou ele Meu, como meu patrãozinho é bom de bala Como meu patrãozinho é bom de bala, hein Nossa, hein Eu nunca vi um cara com reflexo Calculado Tu não pode Tu não pode Coloca a mochila aí, quem tá sem a jaqueta Não pode nem lembrar o que aconteceu, né, Thiago Você sabe que dali é cera, né? Pô, eu tô sem... Eu tô sem... Sem roupa Tem roupa aí? Coloca a jaqueta 220 220 Espácio 20 Ô, Mek Ô, Mek Caralho, que não tem saco de roupa Tem que comprar uns pra vocês depois, lá Passo pra ele aí, ô Marcelinho Depois Fala no ex Ô, Mek, passa a roupa aí, Mek Passo Pura aí, que pegada Fala, patrão Tu viu? Vou pegar um ala aqui nas partes Mas ô, ô, Maju Oi Ele não pode se irritar com isso não Porque todo mundo aqui já passou por isso E ele vai passar mais ainda Ah, não sei, mas... Bora, Marcelinho, coloca a mochila Vamos lá, vamos, Thiago Eu falei com ele lá fora Eu falei, cara, eu já passei por isso também Tem hora aqui Devolve minha roupinha, pai A gente tem que largar pra lá mesmo Porque, infelizmente, tem amigos Amigos e amigos de amigos que um defende o outro Entendeu? Uhum Infelizmente é assim Tanto aqui, como na vida lá fora, né? É... 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 Tudo um caos... É... Exato aí Minha carro Quero te pegar É... É... Pode soltar a cola Pode soltar a cola É... 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 Está claro No meu cola, rapaz É... É... Não quero nisso Pode abrir a porta O que é isso que espera? Sobrou para ir comigo Ah, meu Deus, que medo Deixa eu estar aqui Onde você está indo, Sérgio? Estou indo Estou indo Estou certo Oi Sabe por que eu estou nesse grupo, né, do Guilherme? Por que? Estou no estado, né Rapaz, você é criativo Você está indo até o outro lado? Claro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eu não sei nada, eu só sei matar Matar, 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 matar Nossa sorte é que não tem ninguém aqui Nossa sorte Só sorte que eu estou aqui, rapaz Não tem ninguém o quê? Pô, brava Ninguém não domina Se o legal é que eu liguei o Alphaville O Heart estava aqui do lado Meu Deus do céu Por que é que tu parou tão longe? Por que é que tu parou tão longe? Por que é que tu parou tão longe? É, tem caminhagem no chão do que o trem da polícia hoje Pô, cadê os dois? Coloca a mochila Tem ninguém Marcelinho Mochila Alguém tem colete aí De bobeira Aqui, ó Na sua esquerda Bola os aqui do outro lado da rua Bola lá, né Tem que entrar todo mundo Porque com o plano Eles não conseguem entrar Tá todo mundo com munição, né Pelo amor de Deus Aí o cara Faz que nenhuma vez Não deu a mesa O Marcelinho Foi dar o tiro Cadê a munição Doente vê a munição Morreu, 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 morreu E morreu, não Todo mundo passando o pé Vale Desculpa, deixa eu botar um cargo de munição aí no teu L aí Cuidado Pão, 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 pão Todo mundo na raio Calma aí, Scooby Todo mundo na raio Deixa eu botar a munição aqui 300, 300 Enchou o bagulho Não, não, não Tira isso aqui, cara Calma aí Caraca, não dá pra colocar, cara Calma aí Aqui, ó Debaixo Fiz essa construção O outro lá, peraí Bora Vem, tem o remédio aí Não, não, né Dá um Dá um F8, faca aí Pede pro Marcelinho estar na rádio Eu tô na rádio Eu tava colocando a munição no L Não dava pra ouvir vocês Já puxei Já puxei Você tava de fora ainda Mas você tá de fora Claro Acho que você não vai conseguir puxar ainda Já foi Já puxou Agora tá só as sete aqui, velho Isso aqui vai demorar pra galera Vai nada, pô Dá um PEC Um ponto a cada três Se não me engano Demora tanto não Ó A gente tem que defender aqui, ó Aqui, ó Não pode deixar os caras chegar aqui, ó Só tem que puxar Já puxaram, né Não precisa, né Se bem também Que a bala voa foi assumida hoje A bala voa também é munição Eles estão recrutando Verifique se a arma é de vocês Tá tirando aí Porque às vezes Ela dá a garra Caralho Tá, tá tirando bem Tá até explodindo Cheguei aqui na moita aqui do nada Tem um caboclo aqui O outro ali paradão no aberto Agachadinho Tem um carro aqui atrás Um carro Um brioco verde Vou abater Alguém de vocês Tá dentro do brioco? Já não Já foi, ó Tava perto dos tonelos, Thiago E eles? Falido esse cara Chegando aqui perto do tonel Chegando Chegando Ah, que isso? Eu não sei não Mais isso aí ... ... Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 lá em baixo ou lá apenas na esquerda dedo em baixo é para mim não aparece mais o dominas eu acho que tem ninguém que está fazendo dominas aqui e não é de facção imune o cara que matou o Thiago mesmo pitou acho que ele é da clip se eu não me engano olha o meta a parada é que eu não posso entrar Thiago eu estou fora do dominas não está aparecendo mais para mim eu caí mas eu posso te pegar né mas ai eu vou morrer né o cara vai me matar eu também estou armado deixa eu ver se tem um clip ali para eu guardar a arma e volto aqui para te salvar para que a garagem está longe nessa reta tu que atirou ali para trás e ir chega Thiago achei isso para tentar matar ai se morrer mais alguém aqui não está e troca tiro se morrer volta para a sorte que vai resenhar na pedra na pedra não está aparecendo velho não está aparecendo velho e aí e aí ah te vi quem está na raiva que é não domina e aí peguei peguei vai demorando daquele zinho gostoso munição em arma é lixo o cara me vira e sai ali faltava só pular a grade ali já era munição e arma aí dinheiro arma 50 muni 20 minutos 35 minutos não vai mais vai, não vai, não vai, não vai não vai razão nenhum ague E até 60% de desconto E até 60% E até 60% E até 60% de desconto 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 E até 60% 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 E até 70% Opa Me dá uma Opa, fara maior Dá uma Peça de roupa aí pra mim Peça de roupa? É, pra eu tirar essa roupa aqui E agora? Só ali na garagem, vamos ali, vamos ali Tem que ir na garagem Porra aí não E aí, velhinha Certinha? Certinha? Só de boas Boas, magrão Pra que porta? Não, eu não dei nem muita ideia pro cara não Aqui tem uns caras que são meio carentes, né cara? Preciso de uma atenção É muito carente, cara Complexo, complexo O cara tava falando Não sei se você não respondeu É, toma Primeiro ele me chamou de tiozão Depois era magrão Depois magrão Depois mano Aí sabe, o cara tá carente Você nem dá uma atenção pra ele Aí, eu não dei, é Não me lembro de ter um sobrinho tão grande Tá maluco Quem tem sobrinho grande é elefante, né cara? Vira o grande Exatamente, girafa Elefante é girafa Pô, dá um fuck aí que vocês conseguem, é Rádio Kit Eita porra Merda Merda E é pra pegar roupa Tu não queria comprar roupa Ah, mas não precisava fazer desse jeito Tudo bem Vou até comprar bastante pra deixar lá Comprar bastante aqui, cara Comprei a minha já Parararará Pararará Nossa, buguei a terra Nossa, comprei muita Ô, meu Jesus Aí Deixa eu ver quantas eu comprei Ah, faltou uma pra cinquenta Deixa eu comprar cinquenta Pronto Agora tem roupa pra todo mundo Olha Meu orante-terneiro aqui Serviu, rapaz Caraca, orante-terneiro Martelinho de diamante O PH ficou borado, cara Por causa do Ele subiu os caras ontem E o maluco não responderam Aí ele falou que não ia vir mais Fora desconformos Mas eu falei pra ele Eu falei, pô, cara A gente passou por isso aqui É assim mesmo A maioria Na maioria das sites Aí tu vai entrar, cara É assim Tem sempre o amigo do amigo Que conhece o dono Aí você vai Pô, eu tava Eu tava no Dominas O Divino comprou uns três VIP, cara Fora só uns carros Imagina VIP Supreme VIP não se das quantas VIP não se das quantas É, obrigado os caras Pra não fazer nada Cara É Aí não dá, né, véi É, bom Bom pra Bom pro Chefe aí, né É, uai Eu quero mais É que o Que o Cravo ganhe dinheiro Dele mesmo Arrebenta Esfora Bandeira Não, mas o O PH falou Que o Klaus brigou Com o ADM Porque o ADM Estava errado Entendeu Exato Falou que o Klaus Ficou mais em pó Falando mais É, é Eles falam Eles falam Mas não é assim Que funciona O Divino mesmo Falar Ah, mas ele foi Boa-Felido Da cidade Ah, a FAQ dele Foi desativada Pois não É, deixa ele ir Gastando Eu também não ia querer Que o cara que me dá Mil reais por semana Saísse não Pode fazer merda aí Fica aí Você ia querer? O cara te dá O cara te dá Mil, dois mil reais Por semana Você vai Você vai chutar O cara pra fora Deixa ele fazer Pagar Um van Compra um van Só deixei meu carro Bem no meio do caminho Compra um van Um van Dois van Três van Ué Quem tá porra? Tá vendo Quem arranca a porta Do meu carro? Brincadeira, cara Brincadeira Sem querer, cara Eu falo pra tu, Thiago Eu falo Essa é a realidade Mas é mesmo O cara tá na tua parada O cara tá Porra O cara tá Tá te rendendo Uma grana Principalmente Porque ele faz Merdelia direto Você vai tirar Deixa ele aí Ele tá pagando pra ficar Não tá nada Fora da regra Ele tá pagando Pra voltar Se tem essa Essa possibilidade Deixa o cara aí É regra Tu tomou um van Tu paga pra voltar Tu Né? É isso Lá em cima Todo dia Então Vamos fazer aquela meta Que eu te falei Que nem Vamos fazer Ô Marcelinho Oi Oi Diga Sério mesmo? Tá Mas ele não é Ele não é da Vanilla? Quem? É o uniforme rosa Eu vi que eu tava trocando Com o cara do uniforme rosa Ah Então ele se fodeu O Marcelinho tem Certeza que o Marcelinho tem Só que não Pior que o Marcelinho Ele foi desativado também Ô Marcelinho Você tava na hora Que eu morri? Não Na hora que você morreu não É Na hora que eu morri O Marcelinho não tava Eu tinha caído Nossa Será que ele tomou Tanta sorte assim, cara? Quem tomou? O Marcelinho não tava Ele tomou Ele tomou Ele saiu fora do game Na hora que eu morri É como se eu fosse Quitado do domínio Porque eu tava lá Sem tá apontando lá dentro Entendeu? Aham Ele deu muita sorte Por quê? O que aconteceu? Pô Scoob Talvez o Scoob tenha, tá? Mas tem que ver ele com ele Com o que você tá falando, cara? Que eu não tô ouvindo nada Fechou Não, não Tô falando aqui No Concord Com o Santos Que aquele cara Que me matou Ele não é de fac De munição Entendeu? É o De fac Ah, esse fac Dá até pra desativar A fac dele Por causa disso Sacou? Entendi Ele nem era Pra tá lá no Dominos Achei minha roupa de volta Achei minha roupa de volta Para pro PH não bolar não O PH tá aqui na cidade Ele acabou de me mandar uma foto O cara levou O PH tá aqui na cidade Acabou de me mandar foto Do lado de uma piscinona Agora onde Eu não sei se Será que vai ter Qualquer lugar que ele for Ele vai Encontrar um estafado Onde tem uma quadra azul Aqui nessa cidade Uma quadra azul? Dentro da prisão Ah, o PH me mandou Uma foto de dentro da prisão Ele tá preso? Ele tá Porque o cara prendeu ele Porque ele matou o cara Só que ele matou o cara Porque o cara matou ele primeiro Que o cara me matou lá no Dominos? Ah, então ele vai ter que cumprir Lá o tempo, né? Vai, só que ele tá conversando Ele tá conversando com o Klaus Eu acho É pra você olhar o seu celular Que ele vai te mandar E a foto dentro da prisão Peraí E tem, não, não E outro que o Pitoco Tava no Dominos E ele nem é de facção de imune Ele pode ser até De a facção de imune Caralho Que mundo é esse tão cruel? O cara tá virado pra ali assim Aí ele vira assim Um pouco pra cá Vou ligar pra ele aqui, Manju Eu tava bem do outro lado aqui Eu tava mais aqui, assim Aí o cara, na hora que ele vira pra cá Assim, pô Ele me dá um tiro até Onde é esse? Tô louco O maluquinho Cara, que que tu arrumou, cara? Não dá, mano Essas paradas de dominas O PH, tu pegou quanto tempo? 600 meses Só pra ir tirar uma resenha mesmo Mas tu tá, mas tu tá desenrolando aí pra sair, né? Não tem nem como Aquela caixa, ela... Então eu tô vendo com a DM aqui Vê que que faz Porque gasta dinheiro pra... Entendi Alguma coisa sem prova concreta no trem É, eu tava falando aqui com a Manju, cara Eu já sofri muita coisa aí Por... Por... Por causa disso assim, cara Entendeu? Tem coisa aí Tem coisa... Tem uns caras aí que eu já nem... Nem levo mais Porque eu já sei que não vai dar nada Entendeu? Mas aí eu já evito Quando eu recorri contra... Quando eu recorri contra ele Ele... Ele não fez nada Pediu mais clipe ainda Eu já tinha mandado um clipe de um minuto e pô Pois é, pois é Pois é E no final não deu nada Porque era falta de clipe ainda Aí o cara vai e manda um clipe de 50 segundos e já era É, então Tem disso, cara Infelizmente tem disso Entendeu? Mas não vaza não Porque eu tenho algumas notícias boas aí Que eu quero contar pra você E pra Manju depois E umas paradas boas que podem acontecer pra nós aí Entendeu? Fica aí com nós aí, pô Eu já até falei, ó Fechou? Até que aguentei, eu acho, cara Eu não tô te ouvindo Mais não Fechou, fechou Então tamo junto E aí, patrão Acho que eu até caguetei já O que pode ser O que é? Acho que eu já até caguetei o que pode ser Cagueteou o que? Quem é aquele ali? É o cara que era da Vera Cruz Cagueteou o que, cara? Não tô entendendo o que você tá falando É a viagem Ah, tu falou pra eles? Não, só pra eles Ah, pro PH É então, mas aí A gente vai falar Pros bons, né, cara? Pros bons a gente fala E vê que a gente pode levar de bons daqui Que não são muitos não, né? Vai de avião Vai de avião Isso aí Mas eu falei pra ele Meu Deus, cara Meu Deus do céu Cara, a falta de respeito Eu tenho que andar com o fuzil na mão, cara Voltei, voltei, voltei Eu tenho que andar de fuzil o tempo todo, cara Oi, Scooby O que é isso? Scooby O PH falou pra você olhar seu celular Ele tá preso Pegou 600 meses, Thiago Quanto é que dá? Olha aí, ele tá preso Olha aí Uma hora e Duas varinhas Deixa eu mandar pra ele Eu também fui, pô Deixa eu ver se eu acho a minha aqui Eu nunca fui preso, não Nem gosto Chega até uma arrepia Esse negócio de cadeia Eu também É, é Esse negócio de cadeia Me dá até um arrepia O cara não gosta dessas coisas É, Thiago conhece a ilha De estar pra frente Não tem como tirar uma selfie Que eu ia tirar uma selfie nossa Pra mostrar pra ele Tem sim, tem sim Aperta a setinha Embaixo do delete Pra cima Ah, agora eu tenho Chega aí o pessoal Vou tirar uma selfie Pra mostrar pra ele Bora Olha aí pra cá, gente Olha aí pra cá Passou uma pose Não, vai eu só te matar Todo mundo aqui Ai Calma, gente Meu jogo bugou Vamos de novo É nada Queimou a foto Queimou a foto A frente Vai, gente Te arrumei aí Oi, Scooby Tira o seu cocão da frente Tá na frente do Marcelino Vai ali Do lado do De máscara ali Oi, Scooby Não, Scooby Aí não tá te aparecendo Aí não tá te aparecendo Do lado de eu Scooby Aê, aê, aê Gente Fica aí Que não tá indo Vai lá Meu Deus Tá fazendo foto Tá fazendo vídeo Tá renderizando a foto ainda Não tá indo Não, deixa que eu tire a foto Tira aí, tira aí alguém Opa Valeu, meu amor Obrigado aí por seguir aí, meu irmão Valeu Tamo junto Ó, boa Não sei o que foi não Mas, deixa eu ver Boa, boa, boa Tá bom Quem nasceu Quem nasceu em Tilanguco É o que? Chefe do Marcelino Tá lá no Instagram Olha lá, olha lá Chefe do Marcelino O PH tá perguntando se tem como fazer resgate de eles com a hospitera Chefe do Marcelino Que papo é esse aí, o cara Ô, Thiago Oi O cara boa Tu fez um perfil com o nome assim, ó Chefe do Marcelino Olha isso Olha isso, ele tá de sacanagem, né, maluco Tu tá de sacanagem, né Chefe do Marcelino Opa, opa Aí, 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 quem é, ó Aí, quem é, ó Para de se jogar, cacete Pode matar É você, né, Santo É você, né, Santo De sacanagem lá em cima, né É Você, né De sacanagem lá em cima, né Boa, rapaziada Turma Oxi, quem que é esse de cabelo verde? Sou de fato, né, senhoras Você, aí, você não pegou a morte Você morreu antes do Thiago Foi Eu fui expulso do domina, cara Esse aí eu não conheço Nossa, que raiva, velho Apareceu assim Erro, não sei o que Fatality É quem? Elefante De um, bré, bré, bré Um monte de número De fante De fato De fato De fato Nossa, que raiva Nossa, mano, de fato Opa, boa noite Deixa eu ver o negócio aqui Boa, rapaz, boa Boa, boa É bom, né É bom, né É, por isso que o cara te dá choque, tá vendo É por isso que o cara te dá choque nos seus ovos, tá vendo Ah, demorou Ah, o Céu tava na praça lá, não é? Pegá-la É, eu sou a meia do PH É, pô, então, a gente tava lá É que a gente tava com o golfe lá Beleza Ah, era até que tava com o golfe Ô, Thiago, o cara perguntou Quem nasce em Tilambuco é o quê? Eu falei, é morador, né É morador É, oi Ativo, né Ativo, é Vai ter dominas hoje, rapaziada? Já teve É Já teve? Cara, vocês são ligeiros, hein Teve uma tentativa de domina, né Mas só que, assim Deu ruim? Teve uma tentativa A gente nasceu lá no Pi, geral Geral nasceu no Pi Eu fui o único que nasceu lá no bagulho lá de novo Não, tu tava no Pi Tu tava no Pi É que eu vi você lá no Pi Não, eu buguei, pô Caralho, é pra aí Ah, então Eu também Eu buguei aqui de novo, pô Mas assim, o De fato Ele tava lá Deu um erro maluco Que quitou um monte de gente, entendeu Só ficou Acho que meia dúzia lá só Capaz Aí Quando voltamos Já tinham cometido Uma chacina, sabe Marcelinho Oi Posso perguntar uma coisa? Pode, depende, né Por que que você só usa roupa fria? Ah, pelo amor de Deus Mas não é possível, não Vamos, querendo Eu só uso roupa fria É, olha só sua máscara aí Essa touca aí Caraca, não Vou te mostrar agora Não, vou te mostrar agora O que que é estrelo Toma Aqui, ó Ó Pega a visão Misericórdia Agora toma, ó Toma essa aqui, ó Toma essa aqui, ó Ó Aí, ó Misericórdia O peito peludo É claro É claro É claro Ô Marcelinho Tem que ensinar Um Mais moda pra você, Marcelinho Pro teu governo Pro teu governo Eu sou famoso Lá na HP, tá Ó Presta atenção Quando eu conheci você Mas você não me conhecia ainda Você usava um terno Todo preto Um terno? Ah, de vez em quando É, de vez em quando Só pra quando, né É, de vez em quando De vez em quando Eu tenho que ir lá na HP Lá Falar com as gatrinhas, né Com as doutoras Minhas parceiras, né Entendeu? Aí eu Sabe que a doutora Tem uma voz de homem, ó Aí eu O Recombi Ninguém te perguntou nada Não Sabe, Brick Eu te conhecia Ninguém te perguntou Eu te conhecia Mas você não me conhecia ainda Mas vocês usavam Terno preto Tem que ver a doutora dele Que ele conversa Todo dia lá na HP Não, a doutora Ana Borisante não conta Ela é minha amiga, entendeu? Doutora Ana Borisante Meu Deus Ele conversa com mulher Mulher maromba É Com a testosterona Ela tem Ela tem voz de paniquete, sabe? Aquela 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 Voz de travecão Ah, tá Entendi Ela tem voz de paniquete Ela Vai de travecão, entendi Mas, ó Quando eu cheguei na cidade Quando eu cheguei na cidade Eu não tinha nem emprego Eu cheguei lá no HP Ela chegou pra mim Aí ela Como é que é o teu nome? Eu falei Marcelinho Aí ela falou Marcelinho De coração, assim Posso tirar uma selfie contigo? Eu falei Pode Aí ela tirou a selfie Me deu dois mil, cara Eita porra Ela pagou pra tirar selfie É, pagou, maluco Daí pra lá Eu nunca mais tirei foto de graça Eita porra Nunca mais Aí não se acha o bicho, não Ah, eu tô Pô, claro Rei na barriga, né Nunca mais você tirou foto de graça Eu acabei de tirar uma selfie Eu acabei de tirar uma selfie bem ali E foi de graça Não paguei nada É, mas eu não tô na minha forma Na forma que eu saio, né Assim, de patrão Eu tava aí na resenha, né Pro PH ficar feliz lá, né E dar uma risada Pô, e falar nisso A gente não foi A gente não terminou aquela Primeiro que a gente não deu a festa E segundo que a gente não foi lá comprar casa Ah, primeiro pra dar uma festa Tem que limpar aquela piscina lá do fundo, né Não, aqui não Aqui não Aqui não Não, mas eu sei Mas a gente tem que limpar aquela piscina Isso que eu tô falando Aquela piscina é uma nojeira É Vamos pra lá, Marcelinho Vamos pra lá Vamos pra lá E vamos anunciar uma festa agora Tu vai ver Bora Lá na mansão Mansão Maromba Aí, melhorou agora? Aí, ó É Não, deixa eu tirar essa bolsa aqui, né Deixa eu tirar essa bolsa aqui Misericard Tirar essa bolsa aqui Pronto Óculos 15 Esse é o do terno branco Ou você é do terno preto Ó, tá aí, ó Não usava o terno preto É, é Nem uso mais Acho que quando você me viu Eu tava com esse aqui, ó Acho que era esse aqui, cadê? Hum, cadê? 256 espaço 6 Não, esse aqui, ó Esse aqui que eu usava, ó Toma Era esse mesmo Era esse mesmo Eu te conhecia Mas você não me conhecia ainda É mesmo? E tu era de onde? Eu não era de lugar nenhum Eu ficava vendo O PH jogando Ah, entendi 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 Aí eu te conhecia O PH já esbarrou comigo por aí, né? Já Na outra conta dele Ah Entendeu Entendeu Aí, nós vamos lá na mansão Se vocês quiserem ir Nós vamos agitar Vamos fazer uma festa Vamos lá fazer uma festa Bora, Cub Cub vai trabalhar Cadê o salsicha? É o dono dele, né? Tá lá em cima, né? O salsicha Deixa eu ver aqui Bora salsicha Opa Scooby Pô, era melhor a gente de L, né? O Thiago Pô, empresta o L pra nós, então Vem cá Vamos lá de L, né? Esse barbudo aqui é o Thiago, né? É O Thiago O Thiago O Marcelino O Cub Cub Ó, agora eu não sei Eu vou com essa daqui Só os mais importantes Que eu preciso saber Ou vou com Vou com Com a outra Cadê eu ir? Ah, tá Já ia fazer mesmo Ah, só esse seu acessório de arma aí Colorido Ficou feio Colorido? Não tá roxo, não? Tá, tá Pra mim tá roxo O rosa Ó o tênis do Marcelinho Mano, não combinou nada Caralho que combina Combina com a cor da minha pele Não, você tem que mudar Esse seu cabelo Esse cabelo feio aí É o que que é? Ô, mas eu tô Parecendo uma palhinha de bombreu Oi? Tu tá lembrado daquela salinha lá embaixo, não tá? Da onde tem o regalão explosivo Do explosivo lá de tortura? Lembra Então tá Não, não Só pra saber se tu lembra mesmo Mano Eu lembro Só pra saber Tô dizendo, cara Hum Você também se fala assim com o PH? Assim? Se mexe nas modas dele? Você que verte ele, né? Tem um cara aqui no carro Eu não visto ele, não Ele não me escuta Qual o carro? É mesmo? Só eu escuto ele Mas ele não me escuta É, mas aí ele se ferra Porque ele não me escuta Porque eu sempre aviso Ele não me escuta Entendi Aí ele se ferra Pô, tem um cara perto Nesse carro roxo aí Quem que é? Tu sabe? Que perto do carro roxo? Qual? Nesse carro roxo aí Tem aqui dentro É o Bob? Caraca, eu tô com 50 roupas aqui, cara No inventário Esqueci de botar lá Mas tudo bem Vambora Olha o que dá isso Deixa eu ver Eu gastei tudo isso mesmo? Eu gastei um milhão em roupa, né? Ou cem mil Acho que foi cem mil Oxi Vai dano pra dano Um milhão Nós faz em 15 minutos Oxi O que que aconteceu? O que que aconteceu? Pô, Scooby Eu vou precisar de uma ajudinha aqui Com o Totter Não, não precisa não Acho que se passar um kit Ele volta na mão Mais um milhão em que ficou recalado Tá fora, rapaz Respeita, cara Tem um tempo que eu não brigo contigo, né, cara? Tem um tempo, né? Me esqueceu que aqui é Rock e Balboa Ih, foi mal, meu Desculpa, vou embora Eita, eita, eita Faça um kit reparo aí pra nós Vê se conserta Ah, tava quase conseguindo Mas me deram um soco aí Deixa que eu vou Deixa que eu passe Nem falo Nada vi, não vi nada Ai, eu preciso guardar Eu preciso guardar minha arma no meu carro Eita, eita, eita Bora Ah, lá dá pra nós botar os carros Falou, Thiago, vai lá Você sabe que eu fiquei aqui, né? Você sabe, né? Que isso, Thiago, tá deixando um patrão, Thiago É aquele que não fala nada Eita, 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 eita É a segunda vez já, hein? É a segunda vez já, hein? A primeira vez foi de carro, né? Meteu o pé de carro e me largou no meio da rua. Agora foi de cocota. E de moto, agora de moto. E bora que bora. Esse aqui embaixo é uma igreja também, pô. Vamos ver aí, vamos ver aí. Você sabia dessa? É um padre, um padre que é parceiro. Pega essa mansão aqui, pô. É show, tá? Mas mansão legend. Música oi 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 aaa mansão uré gente oi 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 l oi os oi 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 mexendo na antena pra ver se fica ok e quando fica legal chega os homens da energia e corta ela porque eu não paguei depois eu pego a infusão e vou lá para o choque, o ponto é longe, vou correr um pouco ele não espera por mim, ele não espera por mim, o outro depois eu saí do choque e a porta do banco trava ou pra mim, tudo culpado eu pregui, tudo culpado eu pregui, tudo culpado eu pregui, morri, morri, morri basta de dente, só tem um pouquinho, o meu shampoo tá no finalzinho, meu sabonete pequenino eu cansei de ser pobre, meu fone só presta um, pior é quem não tem nenhum, todo dia essa luta eu vivo assim eu cansei de ser pobre eu cansei de ser pobre eu cansei de ser pobre eu cansei de ser pobre, todo dia essa luta eu vivo assim eu cansei de ser pobre mamãe, acabou o leite, mamãe mamãe, acabou o água, mamãe mamãe, acabou o gás, mamãe mamãe, acabou tudo, mamãe mamãe, acabou o leite, mamãe mamãe, acabou o água, mamãe mamãe, acabou o gás, mamãe mamãe, acabou tudo, mamãe basta de dente, só tem um pouco, meu shampoo tá no finalzinho, meu sabonete pequenino eu cansei de ser pobre, meu fone só presta um, pior é quem não tem nenhum, todo dia essa luta eu vivo assim eu cansei de ser pobre, mamãe, acabou o leite, mamãe eu cansei de ser pobre, mamãe, acabou o água, mamãe eu cansei de ser pobre, mamãe, acabou o gás, meu fone eu cansei de ser pobre, toda essa luta eu vivo assim eu cansei de ser pobre eu cansei de ser pobre Desculpe Olá, patrão Traz uma adrenalina aí, cara Do baú aí, que o Thiago sofreu Uma quiquita aqui Se tu puder dar uma parecidinha Aqui de Gocóptero Pra salvar ele Ele acabou de se estabacar De moto aqui Can't touch this Can't touch this Tô vendo um carinha caído lá embaixo É, ele vai ser resgatado Ele tá embaixo Desculpe, na frente da mansão aqui Na parte da frente Aqui, aqui, aqui Já tá vivo já Nossa Deu uma seringada nele Deu uma seringada nele daqui Deu uma seringada nele É, 13,59 Deu uma seringada nele 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 Yo, sound the bill School's in summer Can't touch this Give me a song A rhythm Making them tech That's what I'm giving them now Same one You talking about the hammer You talking about a show That's hot And tight Singles are swept So fast Them a whiteboard tape To learn What's it gonna get In the 90s To learn the charts Legit Either one car Everybody's well quit That's a word Because you know You can't touch this You can't touch this Break it down Stop Hammer time Go with the phone It is said If you're getting Google this You probably all day Don't wait Wait Oh it's so big It's so big That's what You can't touch this You better get hype You can't touch this You can't touch this You can't touch this Call the bell School's back end Break it down Yeah Yay Quem é você, irmão? Costa ali, costa ali Quem que é tu, cara? É eu, Cidinho, rapaz Ah, tá com essa arma aí, pô Tá maluco, mano? Pô, qual foi, rapaz? Ah, Cidinho mesmo? É Ah, agora eu conheci tua voz Qual é, Cidinho? Tô de sacanagem, Cidinho É, eu sei, rapaz Bora morrer afogado? Não, né? Não, tá doido? Aí, desculpe, quem tá aqui, ó? E aí, pô? Cidinho Ih, tá quieto E aí, gente? É, sabe maneiro? Tá enchendo o bucho, pô Tá enchendo o bucho, pô E aí, Cidinho? E aí, bom, pô Sumiu, hein? É, na verdade é eu tô sumido E também tô assustado, né, Manu? Manu, eu tô clipei essa porra, velho Sem querer, eu tô pegando o cara De culpa, ele foi lá e me matou E ainda roubou meu pai de arma, velho Tá tudo equipado Pô, Scooby Vem aqui atrás O que que é isso? O Marcelinho Correia É o que? Tu nunca dançou não, cara? Você quer dançar não? Toma aí, toma aí O que que é agora? Ah, agora não sei não Não, eu já sei onde entro Agora tem que saber qual que é Olha, até a dança do Marcelinho É feia, velho O que é isso, cara? Pô, você tá na perseguição comigo O que que é isso, cara? Pelo amor de Deus, cara Mas depois eu mexo, Lu Pô, deixa as pessoas ser felizes, cara Pelo amor de Deus, cara O Marcelinho Oi Ele é casado? É Porra, macho Então porra, que que eu vim dessa festa? É o que que é, ô, Cidinho? Então pra que que eu vim pra cá, então? Ué, vai vir Pode ser que venha mais gente, né? Pode ser que venha a princesa dos teus sonhos Venha por aí, entendeu? Será? É, às vezes pode ser, ué Não sei Eu botei aí o anúncio da festa, né? Vai que O que que você colocou na festa? Tito Botei festa do sozinho Pode vir Ah, festa do sozinho Beleza, aí, chegou mais gente Eu acho que essa ideia é casada É, pô, é Tudo bom? Fudeu, viu? Fudeu Opa O Matuê vem tranquilão Maconhado E aí, Matuê? Oi Nossa, não é nenhum, hein? Vem cá Boa noite Nossa, rapaz Eu tô pra lá de cima Milena, Milena, adivinha O que? Pode pegar a foto Onde? Porto A prisão Minha Ai, na prisão Suco de maracujá Suco de maracujá Suco de maracujá Suco de maracujá O que é isso? Tiago, fica ligado hein Tiago, pode vir de maldade com a gente E aí O que eu não faria por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá, docinho, whisky, água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu... Tiago Você já sabe como é Mas tu vira um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Pô, coloquei mais um negócio de festa Boa, boa Quando eu transo pro melo o teto vira chão E a lei do retorno vira a lei da atração Então me diz por que não Hablas comigo Morena, tá gente as fábricas é um... Eu sei que minha mãe tá folgada agora É, eu não vou ficar ali não Porque senão muta, sabe? Fica mutado Por causa dessas músicas maleditas Ah, entendi Ah, entendi Ah, mas pô Botar um som e não poder escutar também É meu processo É Pra brotar a gente aqui, tá? Confia Eu tô com a EV aqui Só não... Sobre que tempo eu roubar Vai de F Vai de F Mas com certeza vai dar caquinho Tu sabe? Sempre, né? Nossas festas nunca dá boa É Nossas festas nunca dá boa E aí, Cidinho do Danone Cidinho do Danone Cidinho do Danone Fala aí Tranquilidade, Cidinho Mais ou menos, foco Tu não quer guardar o teu coisa? O teu helicóptero? Sabe que vagabundo gosta de mamar surfir Cadê o helicóptero de Scooby? Hoje eu acordei sorridente Pensando em fazer algo mais de crescer Tinha casa, vem Não tem nenhuma mina aqui, pô Tô de casado É Vai chegar, né? Vai chegar, né? É Quando eu tomei essa parada me deitou Que diabo é isso, meu filho? Tu virou adema agora, hein? É, eu não posso ficar Eu não posso ficar aparecendo não, não viu? Uhum, sei Cidinho Cê entende, né? Tu sabe, né? Entende Suco de maracujá Suco de maracujá, né? Ei, quem que é essa casa aqui? Que é de quem que é? É a nossa, Cidinho É o seu? Suco de maracujá Matão Pronto Eu não posso cegar Superboy que mando avisar Os caras estão ralando Apeite, apeite Cidinho de maracujá Isso aqui é um pouco Todo canto e não te encontrado Mas esquece essa porra Vamos dar uma relaxada Me passa a parada Pra nós dar uma dropada Uhum, senta aqui comigo Meu cara Aqui eu me deixo fudido Suu Eu sinto meus pés Acho que estou voando Tu não vai aguentar Tu avisando Caralho meu mano O que essa parada Te deixa fudido Não, 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 não É amarelo e não roxo Então não é lindo Me dá um pouquinho Pra eu ficar chapadinho Então toma um gole desse suco Só cuidado mano Ele não tá puto A pura A pura É cê caiu em parte Do juiz de maracujá É o nome do bagulho Então Nós Trapas Do Maracujá Maracujá Mas Hoje Não vai gastar Oxe Hoje foi de base A polícia chegando Mas É uma propriedade particular Ô Tiago Oi Oi Aquela mina ali é casada? Não sei Chega nela Chega nela Tem duas Não tem duas Tem duas A Maju A de cabelo preto É casada com um amigo nosso Entendeu? Ela tá aqui Ela é casada com um amigo nosso E só pode falar Só pode falar Ele tá preso né Então dá pra sentir que ele é boa gente né Tá preso É Só que ele tá vindo aí Entendeu? E vai sair de lá cheio de quiquita O Tonhão 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 da cozinha vai dar um jeito nele Com certeza Ah Entendeu? Mas ela é casada ainda Não dá as duas Mas assim ô Se ele falecer Se ele falecer na cidade Aí entendeu né Entendeu né Uhum Aí tu pode chegar já Entendeu? Pé na porta É É É Aí depois Já chega mandando Já chega mandando A cantada assim aí Adoro Adoro morelis Chega nela e fala assim ó Ratuna matata É Adoro morelis Adoro viúvas Eu sou Eu sou marido de aruguel Não quer me contratar não? Eternamente? Você fala assim Entendi Me contrata pra ser seu marido de aruguel Pro resto da vida Ah molequinha aí Gostou né Gostou né Gostou né Já salva aí no cenoura Essa é muito boa assim tipo É pô Muito boa Essa é muito boa Tem que falar isso Outra coisa que é legalzinho É você falar assim ô Olha só Você sabe que Você sabe que Toda princesa beija o sapo Esperando o príncipe né Aí tu Aí tu fala assim Então Eu sou o contrário Eu sou um príncipe que beija o príncipe Princesa esperando a pererear É não o Cidinho É não o Cidinho É não o Cidinho Cidinho Tu pai de safadeza Cidinho Tu é moleque novo hein Que nada meu pai É outro meu pai Ai meu Deus Acho que eu vou morrer afogado Ih Cidinho Acho que eu vou morrer afogado Eu também Ei tu vai me bugar aqui fiado Volta carai Tu vai me bugar coino Me solta carai Tô tentando Cidinho Calma que eu vou te salvar E Eu te culpo carro Eu te culpo na frente Eu tô na frente Eu te culpo na terra Eu te culpo na terra Eu te culpo na terra A máscara se bateu no leite. Aí não, pô. Aí fica zoado, pô. Fica bugado. Fica bugado, pô. Pode deixar aqui mesmo? Sua festa tá botando, rapaziada. Ah, onde vai tu lá? Põe você lá então, meu irmão. Vou abrir essa porra. Oi Scooby, muda essa música aqui pra mais sofrência. Como é que ele tá aí dentro? Ô, valeu, doutor. Ô, Marcelinho. Não, não, não. Me chama pelo nome não, Cidinho. Vamos que te chama então, pô. Só fala comigo sem falar meu nome, que é pirigosta. Cadê a festa? Cadê o forró? O cara é música. Ô. M. Pronto. Ah, mano. Eu acho que eu vou me embora, velho. Vai mesmo? Agora tá chegando gente, pô. Não, pô. Não chega nem só ser homem, filho. Não quero homem não, pô. Que isso? Para de ser charoca, Cidinho. Aí, aí, é complicado mesmo, Cidinho. Eu quero mulher, pô. Posso te falar a verdade, Cidinho? Diga. Tá bem fraco de mulher nessa cidade, Cidinho. Tá, pô. Só que assim, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Chegou, chegou uma menina solteira lá na faca. Tu viu, Leandro, aquele dia? Tu não viu ela lá? Aquele dia? Não, não vi não. Ela tava lá, não. Ela tava lá. É a Maitê, cara, o nome dela. Eu vou te apresentar ela, Cidinho. Maitê. Mas é que ela não entra todo dia, não. Ah, sim. Ela não entra todo dia, não. Ah, não. Sim. Ela tá solteira. E... Ela é gente boa. Eu vou te apresentar ela. Ela entrou agora na faca. Só que, o que acontece? Ela só entra aos fins de semana, Cidinho. Ah, sim. Que, pô, já ela não entrou. Só que tu tem que ir. É, tu tem que cuidar que você vai falar, porque é criança, entendeu? Tem 15 anos só. Ah, pô. Entendeu? Mas pode namorar, né? No joguinho, entendeu? É, no jogo. Pode namorar. Tá certo. É. No joguinho do... Do Cidinho. É, depois você me apresenta ela, pô. Vou te apresentar, vou te apresentar. Olha que ela estiver lá, cê me liga, pô. Olha que ela estiver lá, cê me liga. Vou te apresentar mesmo, vou te apresentar mesmo. Pô, eu pensei... Quando ela entrou na faca, eu lembrei de tu, cara. Ah. Entendeu? Quando ela entrou na faca, eu lembrei de tu, calça. Tô querendo lembrar de uma calça aqui, Cidinho. Eu acho que é 47, velho. Então. Eu acho que eu vou ter uma chá, porque eu não tô conseguindo fazer nada. Nem pegar o celular, calma aí. Tá. Ih. Nem... Nem um teclado, tô conseguindo mexer. Tem que tomar chá mesmo. Espere eu aqui, viu, Márcio? Fechou, pô. Fechou, pô. Com certeza. Tu é meu parça, meu irmão. Precisa de uma mão, dá um toque, eu escuro. Tranquilo. Pô, Thiago. Fica ligeiro, hein. Eu até tirei minha roupa aqui pra ficar desconhecido. Não chama... Qual foi do rolê? É um monstro, velho. Nossa. Todos. Aparl negro? Grupo! Chegando aqui de licuado Marcelin, abre o porta-mala dos... Consegue? Vou abrir o carro para tu Só pela imersão mesmo, o som está saindo no carro do suco Esse carro aí, mano, pode vender E aí, mano? Nossa, mano, sou cão Pode vender esse carro aí Não Pô, mas sou campanada Fui? Não, por enquanto não Ah, então já é Valeu Beleza Fala, mano Fala, mano Vamos pisar, arrum, viado Bora, noé Vamos o quê? Cadê a noé? Vamo pisar Que molequeia desse rolê aí? Que que tá... Que que tá parfarando aí? Acabou a música, acabou a música Me liga aí, pão É Renatinho o meu nome Qualquer coisa foi no Instagram Ai! É, eu já sabia que você ia fazer isso Por isso que eu cheguei aqui Eu falei pra ele que eu namorava e ele fica dando em cima de mim É, eu já colhei aqui por causa disso mesmo Mas eu sabia que tu ia dar uma bicuda nele Aí se ele faz alguma coisa, né? Sabe como é que é? Infelizmente... Né? Ó o Cidinho lá Deixa eu falar com o Cidinho aí Ah, porra, véi Que tristeza Isso aqui não beijia Não, esse aqui não gosta, não É que esse aí é pé de feira fedi Valeu novinho, ó Marcelinho, bota uma música de pano Ah, eu não gosto de feira Eu não fiz um beatbox Tenho cedo, suco de maracujá Pelo amor de Deus Beleza Calma aí Diga Posso pedir pra você botar uma? Pode Fala aí, M DJ Calma aí Calma aí, deixa eu botar aqui É de Santa Catarina esse som, não sei se vai curtir Não, eu não posso ficar aqui, entendeu? Perto Ouvindo Ah, véi DJ Fala Pera aí que eu tô vendo aqui qual que é o... DJ que cacetinho, achei um aqui, ó Não Não, é R-I-C-K 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 Calma aí Ah Espaço SC SC Bota a playlist dele, Tokai Brabo de Santa Catarina Eu vou deixar no 12 aqui Quintinho designer, referência em qualidade Ué, o que deu? É isso aí Pô, só eu que não tô escutando Bota som 1 Só ó Só ó Só ó Só ó Vê se não tá baixo lá no... 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 Não, não, não Eu acho que eu tô precisando tomar um chá Mas se... É, se... Tu tá assustando, Major? É eu tô É eu tô 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música Música Aê, que derriquecer tá na rádio, hein? Música 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 Vamos ver, vocês vão vir aqui na petinha. Achei que você já estava acabando aí já, vamos postar. Tipo de traje. Qual que é a gente postar mais aqui? Ah, não, não. Não, não. Beleza. Hashtag chateado. Não. Pode ir na casa do seu Zé, vai rolou a putaria. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?